Obrigado. Só question about the second stage. When you order an author, you can see a comment. You can check out the second stage. They are 8 hours to find a替 et cetera. It's been the first time we have been there. With a terrible step of theahu, a lot of people have been there. But it's been the beginning there. he would carry it to the last model and I said nothing. But I'm not a serious person. So I'm like this person. Eu pensei que é muito difícil não passar por esses passos. Eles são brilhantes. Essa é a hora que me levou na grana. Eles gostam de me deixar. A consola se obedece para não me deixar as fotos. Nós fizemos declarações sobre todos os filmes. Opisos, prontos, absolutamente todos. E no final eu passei. E eu passei em uma coragem. Primeiro tempo, depois de mim, é uma lada. Não, não, não. Não, não. Porquê? Estou tão interessada. E eu, não sei. Não, não sei o que acontece. E, claro, eles ficam, fecham, fecham e vizem. E dizem assim, como estão? Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Porque agora está uma energia na sua É isso aí. É isso aí. Ele não é de consciência, ele é de consciência. Sim, ele não é de consciência. Ele não é de consciência. Ele não é de consciência. Eles não são muito... Eles não são muito sérios. Mas eu sou se acostumada a conhecer. Porque eu acho que não precisa de seus filhos. Eles conhecem todo mundo. Eu tenho um filho que eu sou de consciência. E com seus filhos, minha mãe se sentiu, se sentiu, se sentiu como um homem que diz que está bem. Ele não é de consciência. Ele não é de consciência. Ele não é de consciência agressiva. Mas quando você se sentiu, ele não é de consciência. Mas o que você acha? Você conhece algo? Isso é um outro explícito. Isso é sempre relacionado com a família de homens. Homens, 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 homens. Homens, 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 homens. Em um livro, em que eu sou de consciência de 50 e, eu sou de consciência de 50 e, em 56 anos, em comunismo, em São 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 Scrino, onde eles se sentiu, onde eles se sentiam, onde eles se sentiam, que eles não se sentiam. Mas, você tem, ele não é um secretário, que ele não é um secretário... um secretário, um trâco-túrisco, Não, 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 irmã, ninguém, não, não. e os filhos e os filhos, quando se cria, nunca não vive até 33 anos, porque os filhos de cristalão moram na 20, mais no 18 anos, na 31, na 2 anos, em máximo. Se você assumir, é o que é a nova teoria, que a vida é uma matéria como um único único corpo, que oqueça a toda a planeta. E... 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 Como o corpo humano, onde todas as células têm diferentes funções de uso do corpo, o corpo e o organismos, os seres humanos, os seres humanos, são absolutamente estruturados. Quando você faz uma árvore, você faz um problema. Você faz um problema. E... E... E a gente faz um problema. E a gente faz um problema. E você faz um problema. E você faz uma reação. Na mesma forma, em que ativerem a doença e doença, em que você faz um problema. E... a gente faz um problema, que o mais importante é ser sincero, a viver em seguida, porque o homem sabe, em que momento, o que ele faz e por que ele faz. Se você corta a árvore, há em indianas e em todas as outras religias, se você corta a árvore, se você corta a árvore, em margem? vc fracturose. Não, não, não. Não, uma outra tiesa no horror! Uma outra renda. Obrigado.